Lilith falta um boss, mas a gente já jogou de Lilith, vamos de Keeper, tinha pedido Keeper, vamos jogar de Keeper, falta de Lamp e Rush, tá bom, o problema é que ir rápido de Keeper não é uma coisa muito boa, vambora, quer dizer, temos que ir rápido, mas nem tanto, né, porque o Rush, desde que a gente pegue uns itens decentes, é de boa, quase que eu entrei na sala de baixo, quase, por um segundo passou pela minha cabeça, útil, mas, se sobrar dinheiro, quem, sabe, fica aí por enquanto, caraca velho, para de me acertar, por favor, Ah, mas a Mula fica sentada em cima da moeda, como é que eu vou pegar? Pô, não cai nem uma moedinha especial, Já me dá, já, já quero Chat, e essa cara do... Caraca velho, as moedas tá na... Caraca, a cara dele tá tudo bugada, mano Caraca velho, meu Deus Caraca velho, meu Deus Caraca velho, tá louco Caraca velho, meu Deus 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 Vamos, temos um item decente de dano né, vamos ver se... Ok. Nossa, invoca essas moscas, que mentira. Meu Deus, será que eu posso me curar? Obrigado. Estamos vivos, quase morremos, mas estamos bem. Vambora. Minha perna tá coçando. Uh, boa. Finalmente que é uma moeda mais carinha né, mas aí você me quebra né velho. Nossa, preciso voar agora. Falou big boss, até amanhã mano. Lembrando que amanhã, se tudo der certo né, tem uns sorteiozinhos de gift card hein. Só aparecer na live. Opa. Quais mods eu uso? Putz, muitos mods. 90% mod visual. Meu Deus. Calma. Quero. Eu quero tudo chat, e agora? Nossa, mas eu nunca vou chegar a tempo no rush se eu usar a red key. Ai, não deu tempo. Eu nunca vou chegar a tempo no rush com a red key. Petsch, chegar no rush é muito difícil. Calma. Um. Eu não devia tá fazendo isso né. Calma, mas fala os status ali da esquerda. Dois. É que depende do jogo. Se você tiver... É da DLC que é a Disney status. É do próprio jogo. Qual que é? É o found hood aqui. Eu acho que tem novas opções ó. Se você tiver o wise aqui, acho que é Afterbirth, Afterbirth Plus, já tem. É, o found HUD é os status, e o extra HUD é os itens na direita, onde tá minha câmera. Eu adoro pra algo, né? Tá, não era bem o Magsbo que eu queria, né? Mas... Pelo menos vai ficar bonito de lacinho. Quer dizer... Com esse bagulho no olho... Talvez bonito seja difícil, mas... Enfim. Não. Eu sou Q. Com esse abre de dificuldade, mano. Com o que? Com o que? Com o que? Com o pai... Com o pai... Com o pessoa que deve ter? Fizu muito de um Tears Up Não posso já ter um anjo na C Eu nem pedi Nem de ter pego Cyber Red Key, velho Nem usaram o Sala do Sacrificio, eu preciso chegar no Rush, velho Mas Não tem como, o jogo tá me dando oportunidades Eu tenho que usá-las Meu Deus que era em Rápido Tá, calma, vamos pro Pacto Ah, mas eu tô de caos, né? Mas vamos ver o item do boss de qualquer jeito Não, tinha uma moeda caríssima ali Quero nada Funciona de... Não, né? Não funciona de... Quer dizer, eu não vou voar, né? Porque eu tenho dois corações, né? Calma Tem algo mais pra mim comprar? Tem algo mais pra mim comprar Era só uma sala super secreta vermelha Vambora Vambora Mano, posso... Se isso aqui fosse uma... Ah, foi no andar passado, né? Esquece Eu ia falar Se isso aqui fosse uma carta que me faz voar Mas era no andar passado Que tinha um item de graça, né? Quer dizer, de graça não Porque eu tinha que pagar É, temos que ir rápido, mano É, se eu reduzir minha vida Funcionava Se eu não tiver essa Mas eu não tô afim de reduzir minha vida, não Bom Falta só um speed up agora E um cheers up Que não veio até agora Meu Deus do céu, quanta coisa Quero Eu gostei dele Pode esparar mais, viu? Tô dando bastante moeda Ah, e eles aí Eu já não gostei, não Ok Quero Calma Tinha algo útil na loja Pra gente comprar ainda? O que que tinha mais na loja, chat? Tinha um dark ban Que não é útil Só nem o dark ban Não, mochila Ela na loja passada Presente, né? Verdade Tinha um presente Presente é bom dy da ilimido Tá蔓 Tinha um semana Vai ter que assistir zinho É, pelo menos foi algo útil, né? Vambora Temos que ficar fortes e ganhar do rush E chegar nele a tempo Ou seja, é um desafio Meu Deus, sai de perto de mim, velho Que agonia, mano Oh, meu senhor amado Eu tô vendo que esse andar Tinha uma grande chance de dar ruim Triste Meu Deus, quantos Faltando uma speed up e um cheers up na nossa build, mano Cara, quanta coisa boa veio aqui, hein Caraca, eu tô rico, hein Um monte de bomba troll Olha onde o safado aparece, né? Do lado da estátua Sala inteira pra ele aparecer Ele foi aparecer do lado da estátua Ué, o Azazel Calma O Azazel B não voa Tem uma brimstone Com range máximo Mas a brimstone dela é fina O Azazel B tem uma mecânica Que ele espirra nos bichos E aí Os bichos estão mais dando Não Se não dá speed Se não dá speed, eu não quero, não Mas cadê a loja desse lugar, velho? Saudades quando eu tinha uma loja, mano Sou o tamanho desse andar, velho Vamos, meu filho Eu tô com pressa, velho É óbvio, né? Único lugar Que eu não Quer dizer, pelo amor de Deus Nossa, vai estar lá atrás, não vai? Nossa, graças a Deus tá aqui Eu não podia ter que voltar lá atrás Quero Quero Explode Meu Deus, ficou na minha cabeça Bora Tem um item de voltar no tempo, né? Eu me arrependi Vou pegar Eu me arrependi de não ter feito Mano, eu não vou ter tempo pra usar Ai, flip, velho Eu vou levar, eu acho, né? Mano, é muito Nossa, ter que chegar em 30 minutos É muito ruim, mano Leva esse flip Ou não? É que eu vou ter que pagar Pelo item de qualquer jeito Acho que levo, né? Não, não vou ter que pagar, né? Eu vou levar no lugar do quê? The red key? Não, no lugar do Bagulho de voltar no tempo Vambora Vambora Vambora, a gente tá correndo contra o tempo aqui Meu Deus Dunk Dips Por quê, velho? O que eu fiz? Isso é uma coisa de ruim Pra não ganhar nenhum cheers up E ganhar um Dunk Dips Era só uma The Worldzinha Aí você tá me tirando já, né? Tudo que eu preciso achar É a loja, a sala de item e vazar Eu não tenho que voltar Caraca, mas é difícil achar a sala de item e loja aí nesse jogo, hein? Pelo amor de Deus, velho E é capaz de ter ficado pra trás ainda Caraca, que sacrifício Meu Deus, de onde você veio? Calma, só poucos Calma, tem alguma coisa atrás desse The Bean, tá? Bom, isso aqui eu quero Puts, e agora? A gente vai ter que testar o novo Libra, né? Ah, eu peguei A minha vida é louca Mano, eu acho que eu não quero esse... Ih, a live deu uma dropadinha Mas estamos safe Eu quero Eu acho que eu não quero esse item do olho Toda vez que eu pego ele Ele me mata Chat, eu tô com a dupla Com a dupla dinâmica, mano Não, larga isso Vambora Eu não tenho carga pro flip, né? Eu quero uma pena, mas é a vida Meu Deus, eu quero muito pegar as moedas Meu Deus, que susto, velho Não Eu só queria pegar a moeda Mas tudo bem Só queria pegar a moeda Mas o jogo me passou de andar Todas as vezes Não, é incrível que assim Quando aquele alçapão spawna E você tá perto Ele fecha E aí, a única vez Que eu preciso que essa mecânica funcione Ela não funciona Tudo bem que eu não tava tão perto, né? Nenhuma vez eu... Isso acontece Mas é a vida, né? Ainda faltando um speed up Não, não sabe Ai, mas agora Tô com libra, né? Tudo vai ser um all set up Meu Deus do céu Será que eu posso me curar? Por favor Obrigado É difícil dar uma moeda pra mim? Obrigado Cadê, velho? Ok, peguei a de 10 pelo menos Eu não sei se isso vai ser bom Ou vai ser ruim Sete, eu não preciso acelerar Quer dizer A gente não tá tão atrasado assim Eu carrego dois trinkets, né? A mesma sala me acertou de novo Ai, velho Por que que eu nunca acho a loja? E por que que eu não tenho speed? Tem um 1.02 Tá aumentando Inacreditável, velho Tá, tem uma carinha que tá aqui Graça do Deus Cheers Quer dizer Qualquer coisa é qualquer coisa, né? Tiny Planet? Não Nossa, mas só tem coisa questionável Não, vambora Vambora Sem nada A ave é útil Não Só pisa na hora errada também, né? 85% de pacto Não veio Mano, Keeper Tem um azar supremo Inacreditável Tudo bem que a nossa run tá indo bem, né? É A gente precisa ir pelo O que caga run É precisar ir pro rush Isso que é ruim A gente estaria muito bem Todos os itens tem que pagar Só não tem que pagar, tipo O item que sai do presente, por exemplo Praticamente todos os itens tem que pagar Os do Boss Rush, inclusive Tava com uma carinha que tava aqui Corre, chat Ah, tô com 29 moedas já Ai 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 não vale Bora Não, ele nem faz efeito, né? Meu Deus Eu vejo algo ali incrível Calma Eu acho que vou trocar Red key por isso Porque Qualquer coisa que me defenda Eu não vou poder usar Red key Até passar do rush Porque eu preciso ir rápido E a gente tá de caos De qualquer jeito Eu acho que vou pegar isso E aí Pode usar Flipa Quero isso E a gente pega a bomba também Podia pegar a seringa, né? Mas enfim Vambora Mano A gente tá quase com a defesa suprema Velho Falta só umas busquinhas A gente tá de bot Fly Psy Fly Sensor Mano Quase a defesa suprema É O air de key é muito incrível Mesmo nessa run Ela seria boa, né? Mas Eu tenho que ir rápido Por causa do rush Então não rola Esse delay aí Pra cair as duas Outras mãos É sacanagem Porque eu tava pensando Que já tinha acabado as mãos Eu tava me movimentando Só por precaução Porque eu sei que esse jogo é troll Mas Sacanagem Isso aí Ah é Eu tô de Tirsagem Quanto mais tempo Eu atacar pra um lado Trinta e sete horas Pra lá Não sair da tela Eu esqueci que eu tô de É Tirsagem É Tirsagem o nome? Epípora Por que que eu falei Tirsagem? O que que é Tirsagem? Epípora Epípora Nossa Confusei o nome É Quero O que que tem ali atrás? Olha Melhor não Muito obrigado Gentil Mas não Aceitam Esse Humilde presente Tirsagem é o item do chat Vambora O que que tem ali atrás? Sai, Fla é perigoso, velho Para de abaixar, velho Eu queria derrotar ele antes que ele tacasse os lasers Porque eu ia morrer nos lasers Soul of the Keeper GG Derretido Tá, onde a gente tem que ir? The Lamb Voltar a fazer as runs streaks no canal? Olha, provavelmente É possível, mas eu acho que Eu vou fazer Quando eu zerar esse save, eu vou voltar a fazer Eden Streak Realmente eu vou usar os dois saves Um para a gente jogar com o personagem aleatório E o outro para jogar com o personagem Com Eden Mas eu não sei É provável Mas eu acho que é mais provável que eu Que eu faça em live mesmo E tire Tire as runs da live Para mandar para o canal Meu Deus do céu É porque Tipo Nesses últimos meses Eu percebi que não muda Não muda nada Em questão de números Olha, eu não quero te dar a moeda não, viu? Eu vou usar no próximo, não vou? Não muda nada em questão de números Se eu gravo o vídeo Ou se Ou se eu tiro da live E vídeos de runs legais Tipo Runs diferentes Não precisa nem ser forte Mas que acontece algo raro Algo inusitado É o que vai melhor Então Acho que tirar os As runs boas da live É a melhor É a melhor coisa para mim A sorte não conta Pro 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 Libra, né? Libra tá bom Ó, reza lenta que ele foi bufado Ainda não testei assim Muito Mas Quero Quero Não muda nada Mas eu não sei porque eu comprei na real Bing Eater Calma Se eu pegar item de vida Mesmo sendo Keeper Eu ganho status? Pode sair do Você pode sair do meio? Obrigado Nossa Mas tá em Narnia, mano Não 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 abandonei ainda Mas é que o Libra foi bufado, né? Reza a lenda Vamos ver se eu ganho status Eu ganho status A gente só vai testar o Libra Quando eu pegar, sei lá, Libra E Sei lá, só e Milk A mão de Milk Uma parada assim Pra ver o quão forte vai ficar Eu tô de Libra Eu tô de Libra agora, né? Mas A gente tá ok É que a gente não tem nada tão incrível, né? Que deu um status absurdo Eu peguei Vismáscara E não perdi muito status Então Sei lá, velho Meu Deus Com medo desses fantasmas É deles spawnarem em mim, né, no caso Inner Shard tá safe Não GG, caraca, velho Psyfly, Botfly, Sensor Que isso, mano Temos a defesa, a gente tá com a defesa Suprema, mano Caraca Keepers Bargain Ah, esse Triggish é bom, mano